Como falar de segurança sem pensar em eficiência? Que tal aproveitar o que a mais alta tecnologia pode oferecer a seus clientes? Você precisa conhecer o IVP5311 MW-PET, o sensor infravermelho da Intelbras. Camuflagem e truques agora são praticamente impossíveis, graças aos seus dois modos de detecção, por variação de temperatura e deslocamento de massa. A tecnologia SmartWave garante mais precisão na detecção de movimentos, prevenindo que o sistema de alarme gere disparos indevidos. Isso é possível graças ao poderoso software de processamento embarcado, que realiza múltiplas análises do ambiente em tempo real, fazendo uma correlação entre os sinais gerados e refletidos. Desenvolvido para a proteção de áreas internas ou semiabertas, o sensor é ideal para uso em ambientes, onde se quer um sensor robusto a variações de temperatura e movimento de massa, tais como varandas e garagens. O sensor conta ainda com o micro-ondas ajustável de maior alcance de detecção do mercado. E infravermelho com ajustes de alcance e velocidade. Além disso, seu engate rápido com conectores de fiação removíveis facilitam muito no momento da instalação. Com design e funções inovadoras, o IVP5311MW PET garante eficiência e confiabilidade. Sensor micro-controlado, tecnologia anti-camuflagem, software de análise de simetria de pulso e muito mais. Conheça o IVP5311MW PET da Intelbras. Intelbras. Sempre próxima.